No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que cara passou um pouco despercebido aí por muitos, mas Renato Portaluppi ficou aí de conversa com o Nenê e o que isso pode significar de fato para o Grêmio. Antes de começar o vídeo eu quero que vocês me sigam no Instagram porque eu vou fazer uma enquete, quero que vocês entrem agora no story para votar se Nenê, o jogador do Vasco, o camisa 10 do Vasco, um meia, um dos últimos camisa 10 do Brasil, se ele serviria para o Grêmio na sua opinião. Então vai lá, arroba MarlonNTG, entrou no meu Instagram, vai no meu story que vai ter a enquete lá se o Nenê serviria para o Grêmio na sua opinião, sim ou não, beleza? Então por que eu já estou fazendo essa enquete? Porque o Renato conversou aí com o Nenê, chamou ele, botou a mão na frente daquele jeito assim para fazer de conta que ninguém está sabendo que ele está chamando o cara para o Grêmio, porque ele já fez isso com alguns jogadores, ele normalmente faz essa gesticulação para conversar com o jogador do time adversário. Então Renato Portaluppi possivelmente teria sim interesse em ter Nenê no time do Grêmio, porque a gente sabe que é um meia, cara, com muita qualidade, bate e falta bem, faz bons lançamentos, tem ótimo domínio com a bola, é um cara muito habilidoso, com muita técnica, não é gordo, ele pode ser velho sim, está com quantos anos o Nenê? Ele tem um chute, mano, fenomenal, ele está com... caramba, caramba, velho, velho literalmente, está com 41 anos, 41 anos, eu não sabia que ele tinha tudo isso. Cara, sinceramente, ele não parece ter 41 anos, tá bom? Porque é um jogador que está sempre em atividade, eu acho que ele treina muito bem, eu acho que é um cara que cuida muito da sua saúde, assim como era o Zé Roberto, porque ele está fininho, mano, jogando um bolão, tá? Claro, não é um craque, um super craque, mas cara, é um jogador que agregaria ao Grêmio, tá? Pelo que parece, pelo que a gente consegue ver aí no campo, né? O pouco que a gente consegue ver do futebol do Nenê. Cara, eu não estou falando que é a solução para o Grêmio, não me critiquem achando que, pô, já quer trazer refugio de outros times. Cara, é um teste, sei lá, um empréstimo, uma contratação por um valor bem baixo, não sei. Cara, 41 anos, beleza, pode ser uma temporada que ele joga aqui, não sei, mas é um jogador que, pelo que parece, tem aí a torcida, inclusive, eu perguntei para algumas pessoas da torcida se gostariam do Nenê no Grêmio e algumas pessoas falaram que sim, tá? Então, algumas pessoas gostariam, eu quero saber de vocês. Vai lá no meu story e vota se querem o Nenê no Grêmio, se agregaria ou não ao tricolor, beleza? E, inclusive, gurizada, comenta aqui embaixo quais jogadores você gostaria que o Grêmio contratasse para meio de campo, tá? Para jogar de meia, o meia armador. Comenta aí embaixo o nome que vocês, ô, ó, esse aqui poderia sim vir para o Grêmio. Quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Se inscreve no canal, deixa o likezão, vai lá no meu Instagram, me segue e vota na enquete, beleza? E não te esquece de assistir o vídeo anterior do jogo do Grêmio, né, mano, contra o Vasco. Eu fiz o vlog na torcida lá e o YouTube não mandou para muitas pessoas. Então, vai lá, comenta, dá like que isso aí fortalece bastante, valeu? Um abraço para todo mundo, valeu, falou? Ah, não te esquece, Fábio Copeiro, quinta-feira, a princípio, já tem o primeiro episódio do Estúdio Novo, beleza? Tamo junto, falou! Fui!